Em 2015, o STF considerou ilegal a doação de empresas a campanhas eleitorais. Nas últimas eleições, as doações só puderam ser feitas por pessoa física. Está na Câmara a proposta que cria um fundo para custear as campanhas. O Supremo vedou o financiamento privado de natureza empresarial. Diante dessa situação, e considerando que o Brasil não tem experiência e nem tradição nessa questão da doação de pessoa física, isso significa que nós não teríamos recursos para financiar o processo eleitoral. Alguns senadores reclamaram que o valor do fundo é incoerente com o momento de crise fiscal pelo que o Brasil está passando. Você tendo um país numa crise desse tamanho, você criar um fundo de 3 bilhões e 600 bilhões de reais, eu, a princípio, considero uma brincadeira. A campanha política, ela passou a ter um valor monetário muito grande. A nossa proposta sempre foi de financiamento público para as campanhas. Isso torna as campanhas mais transparentes. Nós precisamos da política para a democracia. Então, se precisamos, é melhor que o Estado brasileiro sustente o processo político, mas de maneira clara e barata. O texto aprovado na Comissão Especial da Câmara vincula 0,5% da receita corrente líquida ao fundo eleitoral. Uma das opções apresentadas na lei de diretrizes orçamentárias seria utilizar emendas parlamentares, renúncia fiscal e o fundo partidário. Para quem defende esta opção, isso não seria um aumento no orçamento, e sim um reajuste. Se o fundo é inevitável, que façamos o fundo de recursos existentes e não tiremos recursos do chamado orçamento. Uma opção ao fundo seria reorganizar o financiamento privado de campanha. Eu defendo como uma solução transitória, reduzindo o valor do fundo, não fazendo esse valor fixo, e que ele possa ser reavaliado a partir do momento em que a gente tenha a possibilidade de reintroduzir também o financiamento empresarial em novas bases, com novos critérios.